No condomínio de Guarujá Fazer aquele clipe e é pra já O celular já tocou e eu atendi Pra gente rir E poder curtir a piscina Então chama as meninas Pode pular Deixa molhar Pode pular Deixa molhar Pula na piscina Deixa molhar Pode pular Pode pular Pode pular Pode pular Pode pular Tá zoando Fica a vontade Tá em casa Tá em casa Tá em casa Tá em casa Vou te servir Vou te servir aquele drink Tem de maracujá E de morango E de morango também Tá em casa Você tá em casa Não fica à toa Fica do meu lado Vamos curto Vamos curto Vamos curto Vamos curto Essa madrugada Vem dançar Vem dançar Vai Vem dançar Lato Vem dançar